E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês 5 jogos que não precisam de conexão com a internet, ou seja, você pode jogar em qualquer lugar E galera, muito obrigado também, chegamos a 10 mil likes no último vídeo Espero que nesse vídeo também a gente consiga chegar a essa meta aí, beleza? E galera, então já vai se inscrevendo aqui no canal, vai deixando o seu like aí que é super importante E pessoal, graças a Deus eu tô melhorando a virose que eu tava Eu falei isso no último vídeo que eu tava com uma virose, tava difícil de gravar E felizmente eu já tô melhorando Então deixe seu gostei aqui nesse vídeo que é super importante Então vamos lá pessoal, pra seleção de jogos Em quinto lugar pessoal, temos aqui o game chamado Contract Killer Zombies Pessoal, esse aqui é um jogo de sobrevivência muito bom, cara, principalmente por ser offline, mano Vamos lá então, tô controlando essa personagem aqui, esse jogo é meio estilo Resident Evil, como vocês podem ver aí Eu vou ter que pegar aqui essa caixa de munição, beleza? Pra poder recarregar todas as armas que eu tenho Você pode estar comprando outras armas também, como vocês podem ver aqui temos diversas armas Beleza, eu vou usar a pistola aqui, porque eu gosto mais de pistola pra poder dar headshot, é um pouco mais fácil Vamos lá, tem uma caixa bônus aqui também Eu já mostrei esse jogo aqui, há muito tempo no canal, resolvi trazer ele novamente Porque, cara, em relação aos jogos offline, ele é um jogo muito bom, cara, muito bom Vamos lá matar Acho que o carinha aqui é boa, na cabeça Nossa, 4 headshots seguido, seguido, será? Nossa, quase, véi, foi 3 Vamos lá então, vou ter que andar até esse ponto aqui pra poder usar a granada de luz Porque vai vir um bicho sinistro agora, se liga Ele tá vindo, ele tá vindo, hein, cara Vamos lá, lançar essa granadinha aqui E vai explodir todos esses zumbis que estão aqui em volta da granada E galera, como vocês podem ver, cara, tem diversos objetos aqui na fase, etc Mano, é um jogo muito bacana, não é um jogo muito pesado também Dá pra jogar de boa Mano, tá difícil, cara, tá difícil Conforme for passando de fase, mano, vai aparecendo novos zumbis também E vai ficando muito mais complicado Acho que já dá pra passar, mano Beleza, a bala vai acabar aqui, eu vou ter que mudar pra metralhadora Vai boa, peguei a metralhadora agora Agora vai ser mais tranquilo, ó Consegui passar, cheguei aqui até o final Então esse aqui, pessoal, foi o quinto lugar Em quarto lugar, pessoal, temos aqui o Hell Drift Pessoal, não leve em conta a ordem dos jogos que eu tô postando aqui nessa seleção, beleza? Que eu botei numa ordem aleatória dos jogos Então vamos lá Vou botar aqui o modo carreira E o modo carreira funciona da seguinte forma A gente tem que conseguir chegar até uma certa pontuação Pra poder passar pras próximas fases Como vocês podem ver aqui 120 mil pontos a gente consegue aqui a medalha de bronze 250 mil pontos a gente consegue de prata E 500 mil a de ouro Vamos lá, então, começar aqui nessa nova pista Começamos aqui, então, pessoal E como que funciona esse jogo aqui A gente tem um botão de acelerar, um botão de freio Um botão de freio de mão também que a gente pode usar Pra poder fazer Drift, beleza? E, galera, então a gente tem que somar o máximo de pontuação possível Fazendo Drift, como vocês podem ver aqui, ó Conforme a gente for deslizando com o nosso carro A gente ganha uma pontuação maior Então a gente tem que chegar até o último lap aqui Conseguindo fazer aquela pontuação que eu mostrei pra vocês antes Pra conseguir a medalha de ouro Então esse aqui é o game, galera Então terminando ele por aqui Vamos jogar, então, para o terceiro lugar Em terceiro lugar, pessoal Temos aqui o Minecraft Pocket Edition Esse aqui é um jogo pago, galera Vou estar deixando o link aí pra vocês baixarem na descrição Essa aqui é a última versão, cara Eu cheguei a comprar esse jogo Então eu baixei diretamente da Google Play, beleza? E, galera, a última versão do Minecraft Pocket Edition Tá muito top, cara Tem bastante coisa nova Eu, infelizmente, parei de jogar, né? O Minecraft porque eu enjoei um pouco de jogar Porque na época eu tava até com o canal de Minecraft Pocket Edition Só que eu cheguei a parar de postar vídeo lá Porque eu enjoei, mano Mas vale muito a pena É um jogo que eu curti bastante na época que eu joguei Então vai estar na descrição pra vocês baixarem É um jogo de sobrevivência Muita gente, cara, critica o Minecraft Porque ele é um jogo quadrado Tudo mais jogo de criança Mas é um jogo bacana de jogar, cara Quando você joga com seus amigos aí Eu também fui um desses caras de criticar o Minecraft, cara Só que eu passei a jogar E eu vi que o jogo não era aquela coisa tão ruim assim Quanto os outros falavam Enfim Esse é o game Então vamos agora, pessoal, para o segundo lugar Em segundo lugar, pessoal Temos aqui o Heroes of Legends Vamos lá começar, então Vamos aqui no modo campanha, galera Para ir aqui na terceira fase Aqui a gente vê todos os inimigos que a gente vai lutar contra Aqui desse lado aqui do lado direito A gente vê os nossos inimigos E aqui do lado esquerdo a gente tem os nossos heróis Esse jogo aqui é um estilo plantas versus zumbis Onde o nosso objetivo é conseguir destruir a base do nosso inimigo Que é essa base roxa aqui, ó Nossa, mano, já tem muito inimigo ali Eu vou ter que exagerar um pouquinho Vamos lá botando alguns soldados aqui na parte de cima Isso daqui é tudo arqueiro, mano Tudo arqueiro meu Vamos lá ver, então Qual vai ser a treta Meus arqueiros estão avançando Daqui a pouco vai começar a briga Então é isso Você tem que conseguir derrotar todos os seus inimigos aqui Conseguir passar e derrubar aqui Essa base inimiga Aqui a gente consegue ver a vida da base inimiga A nossa base aqui também A gente consegue ver a nossa vida Aqui a gente tem aqui o dinheiro, né Que a gente pode estar melhorando também A vida da nossa base Tem aqui os soldados que a gente pode estar botando A gente pode estar conseguindo outros soldados também Então esse é o game, galera Então terminando ele por aqui Vamos agora, então, para o primeiro lugar Em primeiro lugar, pessoal Temos aqui o Brave Fighter Vamos lá começar então, pessoal Eu parei aqui na fase 1 de 3 Começamos aqui então, pessoal O jogo todo tem uma historinha, mano Como a gente pode ver Infelizmente não é traduzido para português Mas enfim Eu acho que agora eu vou ter que lutar Contra um chefão Vamos ver Não, ele passou para cá Então vamos lá Eu estou controlando aqui esse personagem Esse daqui é minha ajudante Tem uns especiais aqui também Que eu posso estar usando Boa Espera aí, deixa eu subir Beleza, eu ajudo ela Senão ela vai acabar morrendo também, cara Se ela morrer já era Vai aparecendo aqui os inimigos Como vocês podem ver E normalmente no final de cada fase A gente tem um chefão, né Deixa eu ir batendo aqui Beleza, aqui tem um baú Deixa eu tirar Esse daqui é um jogo muito bom Para você ir melhorando No nível do seu personagem Eu estou no nível 3 ainda, cara Eu comecei a jogar há pouco tempo Tem uns especiais aqui Que a gente pode estar utilizando também Como esse aqui Que dá bastante combo, né Porém não tira muito dano Beleza Tem um búfalo aqui Sei lá o que é isso Beleza, consegui matar também Agora tem uns morceguinhos aqui Que vão aparecer Então esse daí é o estilo do jogo, pessoal Esse daí foi o vídeo, então Espero mesmo que vocês tenham curtido esse vídeo Não esquece de deixar o seu gostei Que é super importante Eu vou ficando por aqui A gente se vê, pessoal No próximo vídeo Fui